Jesus Cristo Jesus Cristo está vivo entre nós Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo está vivo entre nós Aleluia! Aleluia! Ele é nossa esperança Com sua morte Deus nos vida E hoje vai conosco lado a lado Vendo sentido ao nosso caminhar Jesus Cristo está vivo entre nós Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo está vivo entre nós Aleluia! Aleluia! Também nós ressuscitamos Para uma vida de amor É preciso que o mundo veja Nós cristãos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo está vivo entre nós Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo está vivo entre nós Aleluia! Aleluia!